Porque os vizinhos escutam, no edifício, no condomínio todo mundo escuta e está sendo muito procurado nessa pandemia A serenata voltou e voltou com repaginada, sabe? Ingrid Feijói está aqui ao vivo, vai contar pra gente agora Ô Ingrid, você que é fã de Fábio, de Sandy e Júnior, pode ter Sandy e Júnior numa serenata Mas pode ter Fábio Júnior, pode ter o que a gente quiser, a gente escolhe a trilha sonora da serenata Boa tarde Boa tarde, Fernandinha, boa tarde pra todo mundo que está acompanhando Olha, estou adorando, viu, a trilha sonora hoje aí do Com Você Pois é, como você disse, né? Pode ter o que você quiser Eu acho que eu pediria aqui Nando Reis, né? Mas eu vou conversar com as meninas que tiveram essa ideia maravilhosa E buscaram esses presentes de antigamente, mas que eu acho que faz tanto bem Eu acho que quem vai receber, como você disse, é uma surpresa Que na verdade a gente vai acordar todo mundo, né? E todo mundo vai ouvir, todo mundo vai poder receber esse presente também, né, Ana Laura? Boa tarde Como foi que surgiu a ideia? Bom, a ideia surgiu nesse período de isolamento, todo mundo distante Então é uma forma de aquecer os corações, tanto dos apaixonados, no caso do dia de hoje Como de qualquer outra pessoa que você esteja com saudade, que você queira homenagear Que você queira mandar, assim, uma surpresa pra ela diferente Não precisa ser só pros namorados, hoje é porque é especial Hoje é especial E vocês estão aí com a agenda até o dia 14, especialmente pro dia dos namorados Isso E aí como é que faz? O amado escolhe a música pro seu amor, como é que faz? Então, todo o nosso catálogo é personalizado Ele pode escolher o violino solo, ele pode escolher o violino com o lelê, com o violão Com o voz, ele pode personalizar pra deixar a cara do casal E as músicas também são personalizadas Ele escolhe o que tem a ver com eles dois pra fazer essa homenagem Então, nos pacotes, vocês tem pacotes com quantidade de músicas, com tempo, como é que funciona? Exatamente, cada pacote, ele tem a duração de tempo de apresentação, de tempo de música E a quantidade de músicos também Ele pode personalizar do jeito que fica melhor pra ele Ainda dá tempo pra hoje? Dá tempo pra hoje, sim Vocês podem entrar em contato com a gente no arroba musart.pb Tá? Lá tem o link direto pro WhatsApp da gente Você pode entrar em contato e fica à vontade A gente pode aproveitar um pouquinho, curtir um pouquinho Olha, Fernandinha, estou aqui, viu? Lindo, maravilhoso Olha, num clima maravilhoso, de amor Por enquanto que a gente tá aqui Marcelo, tem como mostrar o pessoal ali no prédio? Que também já estão curtindo aqui, ó O amor, Fernandinha, ele contagia Você pode entrar em contato e fica à vontade Você pode voltar em contato e fica à vontade Você pode entrar em contato e ficar à vontade Não será passageiro, chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Eu já estou pensando aqui em como eu vou fazer a minha serenata Eu não contratei a musarte Vou lá para o prédio fazer com esse megafone aqui A gente se vira com o que dá, não é não, Feijão? Feijo, viu? Olha, é o seguinte, anuncia para o mundo o seu amor Como é que chama? Megafone Anuncia, não contratou as meninas da musarte Vai com o megafone para a frente do prédio Canta, faz a declaração de amor Tem gente que está mais de 80 dias sem ver o amor, não é? É sofrido o negócio de pandemia, ficar distante, não é não? Aí você vai lá É, Bertão, você tinha coragem de megafone Para a frente do prédio de alguém, cantar? Não, você não duvida de nada Não, minha gente, você não duvida de nada Toma Aqui está mais barato, não é? Esse é emprestado Muito legal, serenata hoje Que tal? Merece? Merece Então vai lá, fica de inspiração Agora, para o fim de semana, hoje é sexta-feira Tchau Tchau Tchau